Olá, tudo bem? Eu sou o Lindo Mar e hoje eu vou te mostrar como você fazer uma massa de madeira que seca rapidinho É praticamente instantâneo, tá? É claro que a gente vai ver até o final do vídeo algo importante sobre isso, tá bom? Bom, primeiro é normal, é normal, como eu já mostrei no vídeo anterior Vou deixar o card dele pra você ver, ou na tela final Eu fiz como fazer a massa e ela não muda a coloração Aqui eu fiz um lixamento dessa mesa e pode ter que o pó é bem idêntico Você faz a massa e você passa nela e quando ela vai secar ela escurece, fica escura, aí fica meio feio E se você, no caso do outro vídeo, eu usei o limão pra você que assistiu o vídeo Então o limão ele faz com que a massa não mude de cor Você passa a massa nas frestas, como aqui você dá pra ver, nas frestinhas E depois que você lixa, ou antes mesmo, ela continua sem mudar a coloração, beleza? Bom, então a princípio é isso, você coloca a cola aqui Coloca o pó, esse pó aqui eu fiz com, eu tirei com lixa Mas nesse caso aqui nós vamos fazer uma massa que ela secar rapidinho Mas que aí você passa ela na madeira em uns 15 minutos, 10 Você já pode tá lixando, não tem problema Aqui você primeiro deixa ela meio assim, você não faz ela muito mole Porque eu gosto de fazer a massa pra me usar ela bem homogênea Mas nesse caso primeiro você faz ela assim Aí o segredo O segredo é nós deixar ela meio farofara primeiro, lógico E depois, você acrescenta Isso Isso aqui, isso é álcool Acrescenta o álcool pra poder mexer bem Ela fica bem homogênea pra poder usar Aí mexe bem Deixa eu até amassadinha pra não ficar pelota E agora, qual é a, o, a, 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 a ideia A ideia é que, o, quando você aplica ela Imediatamente, em posse, o álcool, o álcool E com isso faz com que a massa também seque mais rápido Ela não fica, 100%, seca Se for, se você fizer uma Opa, coloquei algo demais Só um pouquinho Se você fizer Um Pra tomar uma flecha muito grossa Aí ela demora pra passar cá Porque também ainda tem a cola, né Mas a flecha assim como essa Vou fazer pra fazer agora pra você Aqui são fininhas Passa ela bem passadinha Olha como ela já vai secando rápido Daqui 10 minutinhos você já pode lixar Porque ela fica perfeita Tá bom Mas eu lembro, lembrando que Se você for tapar uma flechona como essa aqui O que na verdade precisa fazer algum remendo É Ela seca rápido, pode ser por cima E que também dá pra você lixar Mas ela por dentro é demora pra secar, tá bom? Então fica aí a dica Se você gostou da dica Se inscreva E se inscreva Acho que é o único vídeo que eu vi na internet Aliás Que tem no meu Ensinador esse truque, tá bom? Vale a pena o like E se inscreva Para os nossos próximos Nossos próximos vídeos Para trazer mais novidades, beleza? Então Falou